Bom dia, meus meninos do meu coração! Esta semana tenho sido um bocadinho ocupada a nível de trabalho, felizmente. As coisas, fomos ver outra casa ontem e tal, mas chegamos lá, aquilo era uma vivenda, eles alugavam o primeiro andar e o resto era outra casa, mas tinha acesso à casa de cima e tudo assim muito complicado, muito esquisito e que um dos filhos da mulher lá que morava em baixo, em cima tinha, está tudo um pilado, o apartamento em cima era dele, depois queria alugar, depois já não queria, uma confusão danada, eu assim, epá, venho a gastar mais meia hora para cada lado de gasolina, mais uma hora a conduzir, quando já tinha conduzido duas horas durante o dia de trabalho para ir para os trabalhos que eu tinha a fazer no sábado, nesse sábado, fui trabalhar para mim, fazer umas coisas aqui e lá, já tinha conduzido duas horas, depois fui conduzir mais uma hora para ver essa casa que não deu em nada. E pronto, hoje é dia 16, temos duas semanas, fez-os ontem, não, ontem não, sexta, na sexta-feira, temos até, não é esta sexta-feira que vem, é outra para sair, temos que pensar em arranjar um plano B, para aquilo que eu estou a ver, mas, também, dinheiros, a coisa não está famosa, porque o gajo já me ficou a ver a dinheiro da outra semana, esta semana ainda não pagou, as coisas estão assim um bocado, não é, mas pronto, temos que acalmar o nosso coração, como eu digo, perdão, temos que ir acalmando a nossa mente, como eu acabei de fazer agora, fui, porque eu estou aqui assim um bocado a ferver, não é, com tanta coisa a dar errado ao mesmo tempo, mas não se esqueçam que, por exemplo, vocês, havia um superativista negro que era o Malcolm X, Malcolm X, que fez grandes coisas e não sei o quê, pelos direitos dos negros e tal, não sei o quê, mas se ele tem sido preso aos 20 anos, ou se ele tem morrido aos 20 anos, desculpem, ele era só um gajo, ladrão, drogado e que batia em mulheres e assaltava pessoas, e depois, ou seja, os erros, havia outra mulher, não lembro agora, havia outra mulher que, é pá, super famosa, não lembro agora o nome dela, que ela era só uma, que se ela tem morrido aos 20 anos também, aos 25, ok, ela morria como uma prostituta, mãe solteira, e entretanto ela aprendeu com os erros dela, conseguiu dar a volta por cima e conseguiu fazer feitos grandes, era super famosa, mas era super famosa, apesar de eu não me lembrar quem é agora, sei que já tinha morrido. Há muita gente, por exemplo, ninguém sabe, eu já vi, por exemplo, havia uma cassete, há 20 anos atrás, uma cassete porno proibida, que mostrava os grandes de Hollywood, eu por acaso via, mostrava os grandes de Hollywood a terem sexo, os filmes pornográficos, que, por exemplo, o Sylvester Stallone, eu não me lembro agora mais nenhum, esse foi a única, assim, mais impressionante, o resto eram realizadores e atrizes e não sei o quê, agora muito famosas, mas que começaram com fotos novas, fotos nuas, com filmes, mini filmes pornográficos, só uma cena aqui ou lá, não sei o quê, e que agora, pronto, são pessoas super respeitadas, super não sei o quê, não sei o quê. Querem dizer o quê? Não estou a querer dizer que a minha vida vai voltar, que vai não sei o quê, que vai dar uma volta, já pronto. O que eu estou a querer dizer é, nem sempre as coisas acontecem com o rapidez que a gente quer, apesar de a gente ter só duas semanas para arranjar a casa, logicamente que a gente tem um plano B, né, caso não haja casas nenhumas ali, é pá, no máximo, para o fim de semana que vem, vamos ter que arranjar uma casa em qualquer lado, seja nas caldas, seja isto, seja aquilo, é pá, e vamos ter que tratar tudo para a criança sair para outra escola, pronto, estamos a limitar ali a Alcobaça por causa do miúdo, mas, é pá, temos pena, a nossa família não é só o miúdo, apesar de tudo à volta, estar preparado para ele ir para lá, é pá, temos pena, não é, quer dizer, vamos ter que pensar num plano B, até o fim de semana que vem não arranjarmos casa em Alcobaça, ou seja, vamos estar a arranjar casa em Alcobaça, na zona, mas em paralelo vamos estar a procurar qualquer casa, e vamos ter que conduzir mais, percebem, pronto, não tem problema nenhum, nem que seja para ele ir para aquele lugar, porque agora temos que pensar na estabilidade a ele. O que eu quero dizer com este vídeo é que as coisas vão, é como estes barcos que eu estou a ver aqui, vou mostrar a vocês outra vez, eu estou aqui no lugar do costume, mais ou menos, está um bocadinho frio lá fora, não bem frio, mas tem ali umas pessoas, a Clá, e a Clá, e eu não gosto de estar a filmar, como vocês sabem, eu não gosto de filmar com pessoas, gosto de estar à vontade, pronto, gosto de estar sozinho, ou filmar sozinho, ou quieto, calado, como eu costumo dizer, pronto, sem ninguém me estar a chatear muito, sem estar preocupado com pessoas que estão a ouvir ou a olhar, ou não sei o que, eu gosto de ser espontâneo, mas gosto de estar sozinho, de falar à vontade, as pessoas distraem-me, não é? E o que é que acontece? Eu queria dizer, era que as voltas estão sempre a dar, apesar deste ciclo, este nosso ciclo familiar, porque está a apanhar todos, já virá há seis meses, aliás, faz seis meses no fim deste mês, mais ou menos no fim deste mês, deste setembro, portanto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, portanto, faz seis meses, já é um ciclo assim bastante grande de, epá, não é más notícias, não é, epá, é as coisas, imaginem, eu sinto-me como se estivesse a remar com um barco, nem vou dizer vento de água, porque fica logo cheio de frio quando visualizei essa imagem, é como se eu estivesse dentro de um barco a remar, mas em gelo, percebem? Cada remada que eu dou, estou a partir gelo, e depois, hum, e a corrente vai me puxando para trás, e estão a ver? No entanto, claro, não podemos desistir, não podemos deixar de pensar no que está a acontecer, às vezes as coisas menos boas, mas também não podemos deixar de ter um foco, um objetivo, percebem? Eu agora tentava olhar aqui para este pau que está aqui preto, esta baliana ali, vocês não podem deixar de ter um foco, um sonho, epá, vocês devem se preocupar, tem que, não é, porque há muito mais pessoas na situação que eu estou, assim, pá, um bocado a abanar, um bocado, não é, assim, coisa e tal. No entanto, vocês têm que ter um foco, não podem perder o foco, querendo dizer o quê? Vocês têm que ter um foco, um foco é um objetivo, o objetivo é um goal, um, né, uma situação que vocês sonham ou querem ter, ou não sei o quê, pronto. Epá, neste momento as coisas são muito, hum, são muito práticas ou pequenas, vá lá, porque é só mudar de casa para uma coisa mais perto da escola dele. Pronto, está a fim. Tudo o resto anda à volta porque, é como eu digo, a nível de trabalho, epá, se isto agora se desinvestar, são 100 ou 150 mil euros, assim, em trabalhos, de repente, né, quer dizer, pronto. E, se não, epá, vou continuando a trabalhar para este gajo, ele atrasa-se um bocado aqui, atrasa-se um bocado ali, não sei o quê, mas pronto, agora é melhor que não tenha nada. Fui fazer um trabalho também agora lá, uma terriola ali qualquer, para uma pessoa privada, para ter dinheiro no bolso, porque o gajo nunca sabe, já confia neste gajo para pagar à sexta-feira ou sábado, nunca, mas como ele está a falhar um bocadinho, eu preferir fazer um trabalho meu para ter algum dinheiro no bolso e não chocar de frente com ele. De qualquer maneira, ou seja, nem tudo que brilha é ouro. Grandes caganças, grandes carros, grandes obras e depois vai-se a ver e não há dinheiro para pagar às pessoas à sexta-feira ou sábado. De qualquer maneira, vamos andar, o que eu fui fazer agora, como faço mais ou menos todos dias, especialmente hoje eu estou assim num... é domingo, né, tenho tempo para me preocupar porque eu durante a semana nem tenho tempo para me preocupar, ainda lhe ocupado a trabalhar, trabalho de coisas, e hoje que tenho isso um bocado mais tempo e o meu coração, o meu coração, vocês já sabem, eu digo o meu coração, mas não é o meu coração, porque o coração, apesar de me estar a doer, neste momento ainda me está a doer um bocado, fisicamente, dói-me, dói-me o coração mesmo. O que é que acontece? O coração não é o centro das emoções humanas, como eu estou a falar de dizer a vocês. O centro das emoções humanas é o nosso cérebro. Entretanto, a meditação, a visualização, que é o que eu costumo fazer aqui, eu já expliquei a vocês os passos que tem que dar, mas eu misturo muitas coisas, muitas técnicas ao mesmo tempo, de vários autores e até algumas minhas, que eu vejo que funcionam comigo, e pronto, e eu estou assim um bocado mais pesado porque estou a falar na situação, mas funciona bem comigo estas técnicas de visualização, visualizar os objetivos que eu tenho, visualizar o que eu quero, como é que se diz, atingir, visualizar a paz, o sossego, geralmente aqui eu quando faço é eu vir-me para o lado que está a vir o vento, percebem, geralmente está sempre do lado do mar, geralmente o vento vem do lado do mar, pelo menos aqui, nem sempre o vento vem do oeste, claro, mas aqui como isto é um porto de abrigo, o vento passa ali naquelas gostas e pronto, e o que eu visualizo, eu estou com os olhos fechados, faço umas respiraçõezinhas normais e tal, não é necessário ali, mas respiram só normal, têm só a consciência que estão a respirar, respirar e respirar, e o que eu imagino é esse vento transformado em partículas, em gotas, vá lá, verdes, no meu caso eu vejo verdes, mas vocês podem ver qualquer coisa que vocês, a entrarem em vocês, assim, tipo vocês, como se fossem um passador, sabem o que é um passador de leite, que vocês têm uma redezinha, vocês imaginam-se como se fossem uma rede, imaginam, podem-se ver de cima, ou mesmo, eu imagino só esse verde a entrar em mim, e ao mesmo tempo, porque duas matérias diferentes não podem ocupar o mesmo espaço, o que é que acontece? ao mesmo tempo, quero dizer, no mínimo, o que é que acontece? Quando passa esse verde por mim, eu imagino preto a sair, ou seja, esse verde é o positivo que está a entrar em mim, e o preto é o negativo, esses pensamentos negativos que eu tenho às vezes, a insegurança, o stress, a ansiedade, será que vai correr bem, será que vamos ter casa, será que vamos ter dinheiro, porque o dinheiro eu estou a fazê-lo, percebe? Ele tem, as pessoas têm que me pagar, não é, mas pronto, e tudo isso faz com que eu depois não tenha paz, para ter paz, para dar ao meu filho, para dar à minha filha, para dar à Vanessa, percebem onde eu quero chegar, e então o que é que eu tenho que fazer? Acalmar o meu coração, e pronto, estar limpo, estar livre, estar sossegado, vem aí um bom dia e tal, e não sei o quê, pronto, e o que vocês têm que fazer é a mesma coisa, porque eu não acredito que sou a única a passar por turbulências, estou a ver aqui as ondas que esta maré está cheia, está ali as turbulências, está turbulenta, a coisa está turbulenta hoje, e eu vejo os barcos que estão sempre, se consigo mostrar a vocês, estão a ver, especialmente aqui, quanto mais pequeno é, mais balança, estão a ver, se for um barco maior balança menos, mas aquele ali pequenino está, mas, ele balança, mas não cai, vocês viram que ele está ali, mas não cai, não afunda, ele está na dele, o que vocês têm que fazer é o mesmo que eu estou a fazer, vivam mais um dia, visualizem os objetivos que vocês querem, eu posso falar um bocado passo a passo aquilo que eu fiz agora, mas eu faço muito rápido, 5 minutos ou menos, menos ainda. Primeira coisa, acalmar o coração, ou seja, visualizar essa, ou seja, respirar uns bocados, estar ali um bocado a respirar, fechar os olhos, um bocado de peso, sentirem peso, 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 experimentem depois fazer isso quando acabarem de ver o vídeo. Portanto, ou seja, fecham os olhos e é o peso, vocês sentem peso, peso, podem baixar a cabeça devagarinho que ajuda, peso, 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 e quando estiverem assim no peso, tentem acalmar o vosso coração, ou seja, digam a vocês mesmos, isto vai passar, vou acalmar o coração, eu sinto o coração ficar cada vez mais leve, tudo o que é mau, o que é preto, imaginem coisas pretas a sair do vosso coração e coisas verdes ou vermelhas ou amarelas, a cor que vocês mais, ou branca, aquela cor branca da luz, a entrarem em vocês, percebem, na zona do coração, pronto. E o que é que acontece? Depois, eu ao mesmo tempo faço, ao mesmo tempo não, faço essa parte e depois faço a visualização de objetivos, que é o quê? A mesma situação, já estou descontraído, já estou coisa e tal, e peço 3, neste caso estou a pedir 4, antes eu estava a pedir, não é pedir, visualizar 3 golos que eu tinha, que eram muito importantes, eram não, são muito importantes para mim, mas entretanto apareceu um novo golo que eu inventei, que eu preciso, eu preciso de atingir esse, aliás, eu tenho mais satisfação em atingir esse último golo que eu adicionei, o golo é objetivo, objetivo, esse objetivo do que os outros 3 que eu pus, mas são todos importantes, são peças da minha vida que eu quero coisa e tal. Pronto, então o que é que vocês fazem? Com os olhos fechados à mesma, visualizam o que é que querem para o objetivo número 1, por exemplo, arranjar um emprego, ou, por exemplo, qualquer coisa, ou ter estabilidade com a família, ou, e vocês têm que se ver, têm que ver imagens, percebem, de vocês com essa situação a acontecer. Pronto, geralmente esta técnica é com 3 objetivos, mas eu estou a fazer com 4, e depois, vocês com os olhos fechados, no fim de visualizarem esses 3 ou 4 objetivos que vocês têm, com os olhos fechados vocês dizem, agora vou contar de 1 até 3, e estas sugestões vão ficar cada vez mais fortes em mim, vão crescer cada vez mais em mim, e estão ali com os olhos fechados e contam, 1, 2, 3, ou seja, quando eu contar, imaginam, eu vou contar até 3, quando eu disser 3 eu vou ter cada vez mais poder para amplificar estes objetivos, eu vou ter cada vez mais força para atingir estes objetivos, e a energia vai fluir para estes objetivos acontecerem, e dizem 1, 2, 3, tudo, mas já está, acabou, ok, continuam-te, continuam com os olhos fechados, e depois podem dar mais sugestões outra vez, eu vou contar de 1 até 3, quando eu disser 3 eu vou abrir os olhos e vou estar muito calmo, tranquilo, o coração cada vez está mais leve, a cabeça vai-me deixar doer, o arába que vocês queiram, vou-me sentir cada vez mais leve, todo o peso vai sair, vou-me sentir calmo, tranquilo, nos próximos dias tudo vai correr bem, vou-me sentir muito energético, vou-me sentir super positivo, e por diante, e por diante. E depois contam 1 até 3, 1, 2, 3, para fixarem a sugestão, portanto podem dizer, eu vou contar de 1 até 3, quando eu disser 3, a sugestão vai ficar gravada, e vai ser assim como eu estou a dizer, e eu posso abrir os olhos devagarinho a partir daí. Vocês dizem 1, 2, 3, a sugestão, há pessoas, eu por acaso sinto repito, cada vez dou uma sugestão em mim, e conto, por exemplo, quando eu digo, de 1 até 3, esta sugestão vai ficar gravada, vai ficar fixada, vai ser assim e tal, quando eu digo 1, 2, 3, meu corpo todo treme, pronto. Há pessoas que pode ser outra coisa qualquer, calor, frio, oréba, ou nada até, pronto. E depois eu abro os olhos devagarinho, e entro no meu carrinho, e venho gravar um vídeo, neste caso. Como eu estou a falar de dizer, isto, a roda está sempre a rodar, não há hipótese das coisas estarem todas no mesmo sítio, não dá, e por isso eu venho aqui, acalmo o coração, tranquilo, luto mais um dia, espero que melhores coisas aconteçam, mas sem perder o foco, percebem, vocês têm que ter um foco sempre, vocês têm que lutar mais um dia, mas não se esqueçam que é lutar mais um dia para um objetivo, porque se vocês não tiverem objetivos nenhuns, estão aí a fazer o quê? Ou seja, percebem, nem que o objetivo seja eu tenho que pagar as minhas contas, eu tenho, percebem onde eu quero chegar, pronto. Podem mostrar quanto mais, ou seja, vocês visualizem também, se quiserem, podem ajudar muito, visualizem-se como a pessoa que vocês querem ser, ou a ter aquilo que vocês querem ter, querem ter um carro novo, visualizem-se dentro do carro, aliás, se vocês puderem ir num stand, entrar dentro do carro que vocês querem, cheirar o carro, estar ali, dar até uma volta, posso conduzir o carro e tal, conduzirem o carro, cheirar, cheirar os cabedais, os nasceu os quesos, percebem, ver tudo, visualizar, e depois, quando chegarem a casa, tentarem fixar o maior número, o travão de mão, como é que é, a manete das mudanças, tem rádios, não tem, e vocês chegarem a casa e visualizarem-se dentro do carro, esse carro é meu, eu tenho esse carro, eu consegui comprar esse carro, não sei o quê, as coisas podem correr muito melhor, podem visualizar muito melhor, pronto. Eu, sinceramente, estou a fazer o melhor que posso, a usar várias técnicas ao mesmo tempo para a minha vida mudar, para melhor, para mais sossego, ainda mais paz, pronto, ok. Eu, dentro daquilo que eu posso, que é os sentimentos que eu posso controlar, eu tento ter paz, é pá, se bem que às vezes não é fácil, não é, quer dizer, porque às vezes os nossos sentimentos raramente dependem de outra pessoa, quero dizer, a pessoa pode ralhar com vocês, pode atacar, pode fazer o que quiser, vocês só se deixam perturbados se quiserem, só que às vezes há alturas na nossa vida que estamos tão, como é que vou dizer, tão bombardeados com várias coisas ao mesmo tempo, várias coisas más, negativas ao mesmo tempo, que às vezes vem uma pessoa, e já temos o copo cheio de negatividade, e vem uma pessoa e acha que podes beijar mais, pronto. Encavou-se tudo para não dizer outra coisa pior. No entanto, somos donos do nosso, eu juro que tento ser uma pessoa melhor, estou a tentar fazer o melhor, primeiro para a minha família e depois para mim, mas eu tento controlar, tento ser uma melhor pessoa, tento estar calmo, tento não responder às pessoas, tento não... percebem? Tento melhorar-me como pessoa, não é fácil, porque quem não se sente não é filho de boa gente e eu não sou assim muito de me calar, pronto, não é? Especialmente quando as pessoas estão a ser agressivas comigo. Eu sou muito empático, sou muito de chupar a energia das pessoas, e quando estou com pessoas agressivas, eu depois fico agressivo. E o que eu tenho visto, quando eu posso escolher, eu afasto-me desse determinado tipo de pessoas. Eu tive pessoas, tenho pessoas na minha família, que são agressivas, eu afastei-me delas, pronto. Por isso, simplesmente, porque tive escolha de me afastar delas. Por exemplo, agora no trabalho, tenho duas ou três pessoas agressivas, que eu já disse na cara delas, que são pessoas agressivas, que eu não quero conversa com elas, é pá, falem comigo de trabalho, o que é preciso de trabalho e tal, não sei o quê, mas não sejam agressivos, que eu vou ser agressivo de volta. Portanto, ficam já a saber, antes que aconteça alguma coisa, já vi que vocês são agressivos para o patrão, são agressivos para aquele, são agressivos para aquele. Portanto, não sejam agressivos para mim, que eu vou ser agressivo para vocês. Portanto, fica a conversa feita, está tudo tranquilo, não se passa nada, eu não quero confiança com vocês, falem comigo de trabalho e falem para mim como deve ser, como eu falo com vocês. Tão simples como isso. E tem, pronto, tem de funcionar. Felizmente, a gente anda sempre com pessoas diferentes, eu ando com estes dois agora, amanhã ando só com aquele, no outro e ando com o outro, assim, em sítios diferentes. e tal, pronto. Mas, eu ando a lutar o dia-a-dia, o dia de cada vez, para as coisas se aguentarem. Eu, neste momento, sou, como é que eu ia dizer, sabem aquelas pontes, sou uma ponte, como se ela estivesse congelada e que agora, a qualquer altura, pode-se partir. Então, eu ando aqui com, como é que se diz aquilo, não me lembro daquele gelo frio, nitrogênio, será nitrogênio, deve ser nitrogênio. Whatever, pronto, é um gajo qualquer que congela mais as coisas, até faz uns lados deslizes que, pronto, nitrogênio, não. Whatever. Alguém veio desse lado, sabe? Também não posso lembrar de tudo ao mesmo tempo, não é? Quer dizer, não é? E então, eu ando a, tipo, a soldar com gelo essa ponte para ver se ela não cai. E então, tem que estar em vários pontos ao mesmo tempo. Porque a minha filha, às vezes, precisa de mim. A Vanessa precisa de mim. O miúdo precisa de mim. Os nossos senhorias aqui, agora também há mais conversação com eles, porque têm que ir pagar água e a luz e não sei o quê, e começaram a lavar a casa. E eles fazem-me dar, ah, já está tudo a começar a ficar arranjado, já está, está e tal. E depois é o patrão não sei o quê, depois é os outros trabalhos que estão a vir, depois é os orçamentos que eu tenho que dar. Ou seja, basicamente há muito movimento. Ou seja, eu não estou para a dar carradas de movimentos. E ao ver casas, há muitos movimentos ao mesmo tempo. Pronto. Até já equacionámos arranjarem uma garagem e colocar tudo o que é nosso, que não é muita coisa, dentro de uma garagem. E alugarmos uma... Alugarmos uma... Uma casa umbilada, qualquer coisa assim. Basicamente, conforme os dias estão a desaparecer, o nosso... Como é que eu ia dizer? O nosso leque de escolhas começa a ficar cada vez mais pequeno e pequeno e pequeno, porque chega um ponto onde não vamos escolher, vai ter o que aparece. E não era isso que a gente queria, não é? Porque a gente queria o conforto e queria não sei o quê. Queria este número de quartos e queria este tipo de situação, este tipo de zona. Epá, se não pode ser. Mas eu continuo a acreditar, felizmente, que é daqui a 15 dias. Ou seja, isto é um curto espaço. Estas visualizações que eu tenho feito, estas situações, estas coisas para me acalmar, para as coisas andarem para a frente, dar apoio emocional em casa, assim como físico, assim como mental. Tem 15 dias para funcionar, quer dizer, já está há tanto tempo, há 6 meses, que a gente anda assim numa maré, assim um bocadinho revolta, o mar anda assim revolto e começa a cansar, quer dizer, tudo em nós, seja físico, seja psicológico, seja mental, seja espiritual, seja o que for, é pá, tudo em nós já está a começar a ficar cansado, percebem? Apesar de a gente ter resiliência, resistência, é pá, chega a um ponto que, é pá, quem não se sente não é filho de boa gente. E eu esperava que no fim de uma luta deste tamanho, porque tem sido uma luta grande, tem sido uma luta longa, assim grande, em picos de luta, mas sim também em espaço, no tempo, isto tem sido, assim, transversal há vários meses, quer dizer, já dá para estar há 6 meses, que, é pá, percebem? Não há, as costas estão sempre a fazer força, não, eu precisava de um bocado para descontrair, precisava ter um bocadinho de, percebem? Fazer assim um bocado, mas não consigo, tem que estar sempre em força. E é muito tempo, começa a fadiga, a vários níveis, como eu já disse, físico, psicológico, mental, espiritual, seja o que for, é pá, começa a cansar, começa a, a pessoa começa a desanimar, mas depois de repente pensa assim, quando eu estou, ah não, eu vou desistir porque já chega, não, 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 não posso, não posso desistir, eu tenho, não, 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 ou seja, este tipo de respiração que eu faço, há uma respiração, já que estou a falar nisso, já, não é? Há uma respiração que eu faço que é a descontração, não é? E tentam que a expiração seja um bocadinho mais longa, o que é que vai fazer? Vai descontrair e ajuda muito a eu fazer isto e baixar a cabeça ao mesmo tempo, ou seja, cada vez que faço, baixo um bocadinho a cabeça, outra vez, mais um bocadinho, e quando chego lá abaixo, assim, geralmente estou muito descontraído, muito pesado, e então o subconsciente abre mais um bocadinho e vocês têm consciência de certas situações, às vezes até aparecem soluções para os vossos problemas porque vocês têm o subconsciente mais próximo da parte consciente, como eu já expliquei, o subconsciente é que manda no jogo da vida, não é? A proporção é de mil para um. Subconsciente vê mil situações e passa a vocês uma. Se vocês se aproximarem com descontração, relaxamento muscular, descontração, meditação, se aproximarem o subconsciente da vossa parte consciente, vocês têm acesso a mais respostas do que se não fizerem nada. E essa respiração de... é para vocês ativam o corpo, vamos falar assim num aspecto mais macro, em vez de estamos a falar em parte micro, nas hormonas, isto e aquilo, basicamente quando vocês fazem uma respiração mais... vocês estão a forçar o vosso corpo, estão a enganar o vosso cérebro, percebem? a que aconteceu qualquer coisa grave e vocês estão... e o cérebro vai começar com todos os mecanismos ao mesmo tempo para dar mais estratégia a vocês. A adrenalina vai se formar muito mais rapidamente e vocês vão ter uma estratégia de fuga ou de ataque ali. Ou seja, se vocês tiverem que brigar com alguém, ou defender alguém, ou agarrar num carro e voltá-lo ao contrário, porque há histórias dessas por causa dos piques da adrenalina, para salvar um gato que lá está em baixo, se vocês fizerem essa respiração do rápido, sem darem por isso, e vocês tiverem um relógio como eu tenho deste batimento cardíaco, por exemplo, se eu fizesse agora essa respiração com o batimento cardíaco ligado, o batimento ia, não digo para o dobro, mas se calhar perto do dobro, em poucos segundos. E vocês ficam preparados para a luta, percebem? E então é o que eu digo, quando vocês estão... Não, é demais, já chega, já atingi o pico, já... Não, já foi. Não, vou desistir, vou... Até estou a trabalhar no topo daquele prédio, é só saltar. Acabou-se. Estão 14 andares ou 15. É só saltar. Nesse momento, nesse momento, que vocês estão... Não há nada a fazer. Fazer o quê? Não há nada que eu possa fazer. Pensem em mim, pensem em raiva, pensem... Não, vamos lá, qualquer... Mandei um grito, mandei um berro, pensamento negativo para fora, vamos lá, vamos continuar, vamos agarrar no cinto, vamos lutar, vamos... Porque é esse momento é que define quem é que vocês são. Esse momento que vocês estão embaixo é que define se vocês vão desistir e vão fazer o maior disparate da vossa vida ou se vão continuar a lutar, sorrir e vencer as situações. E um dia, um dia eu sei que vai acontecer, seja o que for que vocês estejam a passar, eu sei que vocês vão estar sentados numa mesinha pequenina redonda, pequenina, com uma cadeirinha, um café quente e vão estar a olhar para o horizonte, assim, com os problemas vencidos e vão dizer assim, ó, aquele Américo do Carai tinha razão. é pá, realmente passou. Pode vir aí outra luta um dia, mas esta eu venci, esta eu passei. E aí vocês vão se sentir, percebem do que é chegar. A próxima vez que isso acontecer outra vez, que é o que está a acontecer agora, não é? porque a próxima vez, ou seja, isto está a acontecer, vocês já têm que pensar o que eu penso que é assim. Ah, porra, eu tenho x anos, neste caso eu tenho 45, porra, eu já passei tanta coisa, já tive tantos problemas destes, nesta situação que eu estou agora, eu já tive tantas vezes nesta situação e o que é que aconteceu sempre? Venci sempre, continuei sempre, andei sempre para a frente. Portanto, meninos, meninas, e assim, assim, todos os outros géneros, não ofendem ninguém, não se esqueçam que vocês já venceram vários ciclos maus, não é? Imaginem esta pontinha daqui da televisão ou do telefone, tem um pontinha, uma bolinha aqui, outra bolinha, outra bolinha, 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 e vocês estão aqui. Vocês já venceram várias bolinhas, várias, 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 para estarem aqui. Portanto, o que é, quem é que seja, quem for, para dizer a vocês, que vocês não vão conseguir vencer mais esta bolinha. Claro que vão! E eu, em paralelo, também vou conseguir vencer esta bolinha e mostrar a vocês que tenho razão. Beijinhos e abraços, vamos manter o positivismo. Adeus!